Vocês pediram, vocês imploraram, vocês amaram o Beauty Barrel da Irmandade Toda. Então, hoje, novamente, estamos aqui pra tentar dominar todas as partidas de Beauty Barrel com as funções mais pânicos ou mais, mais paia, né? Então, se você curte a Irmandade Toda, junta jogando, se inscreve, deixa o gostei, assiste até o final que tá muito bom, sério. Mano, o tema é aniversário, rapaziada. Vocês estão prontos? Eu tô prestes a fazer a construção mais incrível desse Beauty Barrel. Mano, eu tô meio triste, velho. Eu tô jogando no Minecraft 1.19 aqui, mas eu só posso usar três blocos. Mano, o que que... Não dá pra usar o meu aniversário. Cara, é verdade, mano. Não dá pra usar o meu aniversário. Mano, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Mano, eu vou tentar ser ousado. Eu vou tentar fazer a minha skin de aniversário, velho. A sua skin? A minha skin. Mano, você tem uma skin só pra aniversário? Sim. Ué, senhora, que que... Será que eu consigo, mano? Eu acho que eu não consigo, não, velho. Esse cara é maluco, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou tentar fazer um bolinho. É dois. Só um bolinho? Ô, rapaziada, cadê o bonequinho, pô? Tem que ter o bonequinho, mano. Sem bonequinho. Mano, galera... Tá brincando, tá brincando. Todo mundo coloca sua ilha de noite, mano. Porque, ó, aniversário, normalmente, eu tomei bolinho à noite, né? Então faz bagulho legal aí. Ah, aniversário de noite. Eu lembro, velho. Quando minha mãe fazia festa, pra mim, era só de noite, velho. Não queria ser nada não, hein? Mas sem... Não é que você não chegava do trabalho. Não queria ser nada não, hein? Mas no meu aniversário, velho, lotava o bairro de gente que ia, hein, velho. Lotava a rua lá, hein? Caraca, o daete era popular, mano, no aniversário, é isso? Ah, mas pensa só, velho. Festa de aniversário de dois gêmeos que moram ali, velho. É verdade, os caras da celebridade do bairro. É dois bolos, tá ligado? Ou é que morava na rua, que é muito pobre, hein? Os caras pensavam assim, ah, dois bolos. Também, Carlos, também. Vou lá comer um bolo de graça, velho, isso aí. Quem não, né? Quem nunca, quem nunca, mano? Atire a primeira pedra. Fih, atacamos o brigadeiro, filho. Mano, isso aqui vai ficar horrível. Sabe o que é o pior? Ninguém me conhece, então a galera vai olhar e pensar, ué, skin aleatória desse cara aqui. O que você quer, é só fazer uma skin, velho. A técnica de ficar na frente da construção. É verdade, Pedux. Boa, boa, boa. Aí você fica... A galera vai achar que é o meu aniversário e vai fazer eu ganhar, tá ligado? Já digita no chat. I'm in my birthday today. Vem, meu, digita nada que ele falou. Eu acho que é perigoso você ser preso se falar esse negócio. Não fala, não. O que é que o Pedux falou? Horrível, velho. O que é que o Pedux falou, gente? Um dia alguém vai saber, mano. Hoje é o dia do meu aniversário. Tade, para. Como que eu vou fazer a minha skin minimalista aqui? Não tem como, meu cabelo é mó bagunçado, velho. Mano, o meu tá bonitinho, cara. O meu tá bonitinho, velho. O meu boneco é com um tupetão, parece o Elvis, velho. Ih, coisa ridícula. Dois minutos já, hein, galera? Nossa, dois minutos, velho. O tempo passa, né? E o tempo não espera, né? E a gente aí, ó, conversando, ó. Mano, eu vou fazer um cabelo diferenciado para a galera olhar e falar, ah, o cabelo é bonitinho, velho. Meu Deus, tá muito ruim, velho. Na moral. Aí, galera, ganhem essa por mim, hein? Ganhem essa por mim, porque tá difícil aqui. Mano do céu, velho. Você tá muito bem, viu? Mano, mano, mano. Eu tô confiante. O legal é que eu fui pegar uma cabeça para fazer meu olho e peguei um animal sem querer. Um minuto, velho. Um minuto só dá tempo de decorar aqui bonitinho. Eu quero colocar partículas, velho. Vamos ver se consigo colocar umas partículas aqui, ó. Partículas. Partículas. É top. Qual o bolo que vocês mais gostam? Vamos ver aí. Chocolate. Chocolate, né? Cara, eu gosto de chocolate, velho. Mano, vou falar para vocês. Esse tempo atrás eu comi um bolo de mousse. Nossa, era... Não, souffler, souffler, souffler. Nossa, era muito bom, muito bom. Ô, mano, eu não consigo colocar partículas, velho. Tá falando que não sou vídeo. Eu posso usar fogueira nessa versão? Ponto 14 dá. Nossa, a minha vela vai ser muito bagada. Vai ser muito da feia, mano, na moral. A minha tá bonita, a minha tá bonita. Aí, na moral, não é a melhor construção que eu já fiz. Não me orgulho disso. Meu, tudo tá horrível. Ah, mano, não dá para colocar partícula no meu, velho. Ah, não vai dar tempo no meu. Mano, não me orgulho dessa construção aqui, rapaziada. Mas é isso aí, velho. Então, aí, a vida é para ser feliz, mano. Eu quero deixar claro aqui que eu tentei colocar uma partícula de fogo na vela, só dá para colocar a partícula de fogo. Não consegui, não consegui, cara. Fica isso. Fica assustando o mundo. Ah, meu Deus. Ah, é a aniversão de uma criancinha, mano. Já deu um bom, já tá melhor que o meu. Dei bom também, dei bom também que ficou bom. Eu acho que tá aceitável, tá aceitável. Tá no tema. Ô, meu, já? Eita, 14 anos? Ah, eu fiz... 14, né, leste? Ah, não, vou dar super, pô, só que eu 14. 14 anos eu tenho, ué. Meu Deus. Eu vou dizer que é aceitável. Ele tentou inovar, mano. A bola é um raio do pico. É, Roberto, tá quebrando crente, mano. Deixa de conta que bola é um pico. Ó, o meu, ó, o meu. Ó, as velhinhas, ó, as velhinhas aqui, as velhinhas. Fica na frente da construção aí, ô. Aê, boa. O que é isso aqui? O cara é uma vela, o cara é uma vela. Mano, o bolso dele tá parecendo mais um cupcake, velho. Cara, eu não gostei porque o cara focou mais no boneco do que no bolo. Ó, o meu. Olha, que da hora, mano. Nossa, o do Pedro ficou legal pro caramba, velho. O que fez 10, mano? É verdade, mesmo. Nossa, esse quadradão do lado aqui. O do Pedro que se odeia péssimo, sem querer. Mano, ó, sem querer, moleque, tem balão nesse, tem balão. Eu arrumei, eu arrumei, Pedro, eu arrumei. Esse eu gostei, hein, mano, achei da hora. Pois é. Ô, esse aqui tá maneiro. Caraca, esse tá épico, mano. Esse aí é meu sonho, mano. Imagina ter um bolo maior que você, meu maior sonho. Esse aqui é aquele bolo que abre assim, só uma pessoa de dentro. Eu rio, ó, mano, fez modelão roxo, velho. O dono do Hypixel, o negócio roxo. Ó, o cupcakezão, uai. Minha pior construção de todos. Olha aí, eu tô triste porque não veio ninguém. Ah, ficou muito bom, velho. Eu tô triste, não veio ninguém, gente. Tadinho, fala que ele ficou emocionado. Tadinho. Dá um legendário de dó, entendeu? Mano, todo mundo fez com um bolo. Esse aqui é o primeiro que faz um presente, velho. Ah, tá certo. Aniversário de presente, mano. Não é só bolo, hein. Gostei, eu vou dar épico. Ô, tem uns dois elementos. Tá, legal. Deixa eu ensinar esse bolo, velho. Olha que da hora aqui, parece um ciclope essa parte. Mano, o cara fez uma mesa, velho. É verdade. Tem uma flor voando. Legal, tem alguma coisa que eu não identifiquei, mas... Olha, tem um presente que tá no tema, né? Tem um presente que tá no tema. Mostra o tamanho de cebolo. Igual o meu. O bolo... Ah, ele fez servido. Ó, servido um pedaço do bolo. Ah, mas não gastou do resto, né? Ele é amigo dele, ó. Eu ganhei! Eu fiquei cego. Olha aí, manda de bote, mano. Mano, não tem como disputar com a Pu, velho. Depois você me ensina a fazer uns bonecos. Me ensina a fazer uns bonecos, pô. Nuvem. Ô, pior que eu tenho uma ideia, hein? Eu tenho uma ideia, hein? Vai ser meio alasto, mas eu vou tentar. Olha o alastrinho aí, ó. Vocês já jogaram o Mario? Já. Vocês estão ligados que no Super... Eu acho que é Super Mario World, tem um bichinho que ele fica na nuvem, não tem? Que ele fica com uma vara de pesca e pescando uma estrelinha. Sim. Mano, eu vou tentar fazer isso, velho. Não sei se isso é possível. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Acho que eu vou começar a fazer ele. Eu não lembro que cor ele é, Raul. O Raul lembra? Ele é um amarelinho, ele é tipo... O Raul, abre, 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 não. Ele é tipo uma tartaruguinha, ele é um amarelinho. É uma tartaruguinha, né? Aham. Ah, vou tentar fazer aqui. Vai dar bom, vai dar bom, confio. Não vai dar bom, não. Vocês querem fazer desenho aí que vocês não sabem, velho? Isso aí vai dar ruim. Vai dar ruim não, Daniel. Confia, mano. Eu acho que o Ben vai dar muito bom pra jogar fora. Vai dar muito bom pra jogar fora? É porque eu tô inconfiante, eu tô inconfiante. Eu sou a pessoa que mais gosta de nuvem, eu não sei fazer uma nuvem. É só olhar pro sísquinho, LG. É verdade, LG. Vai ser difícil de pegar essa referência que eu tô querendo fazer aqui, hein? Ainda mais que sai molecado de hoje em dia aí, velho. O pessoal só sabe jogar The Witcher 3, GTA 5. Ninguém vai jogar o Super Mario hoje não, ó, pô. Não, não. A galera vai conhecer ele. Quando eles olhar, eles vão falar... Eu tô fazendo uma coisa aqui que eu nem vou falar, mano. Medo, medo. Medo. Quero ver se alguém vai reconhecer isso aqui, cara. O cara lá falando no vídeo do YouTube, ele fala... Três minutos já, velho. Quê? Três minutos já. Não fiz nem o olho da minha nuvem. Mano, sabe como você colocar partícula de água? Ia ficar muito lindo isso aqui, velho. Tem como, tem como. Eu vou deixar você colocar nesse mês. Partícula... Eu vou deixar. Mano, o House vai adorar o meu, velho. Na moral, House, se você não gostar... Se você gostar, já ganhei o Build Battle. É isso. Passou o pano, passou o pano. Passou o pano. Eu só sei fazer uma estrela minimalista aqui, velho. Vou improvisar, vou improvisar. Mano, dá pra você abrir o Pite, que no Pite tem a forma geométrica da estrela. Você copia de laser, né? É nada. Cara, eu quero só ver o que vocês vão falar disso aqui. Mano, eu tenho medo do que o House tá fazendo. Não, não sei, velho. Caramba. Como que eu pego a cabeça pra fazer o olho? Como que eu pego de uma cor só? Cor, aqui, cor. Vou botar... Cadê? Cadê o preto? Aqui, preto. Boa. Ah, o meu tá ficando bonito, sabe? Parece banido, gente. Ficou muito legal. É, rapaziada. Essa aqui, você já sabe, né? Manda mais uma pra carteira do pai. Essa aqui eu vou ganhar, vou ganhar. Eu confio, hein? Tô confiante. Sei não, hein, após. Você tá muito confiante, velho. Passa a bolinha ali. Mano, se eu não for confiante, quem que vai acreditar em mim, mano? Mas tem razão, tem razão. Tem razão, né? Mano, eu tô achando incrível que o Pedrux, ele tá concentradíssimo, velho. Ah, velho, ele quer ganhar, velho. Totalmente focado. Você acha que o Pedrux tá aqui pra ajudar no vídeo? Nada, ele tá jogando pela vida dele aí, ó. Ah, ele tá competindo, mano. Pedrux, lembra? No final, todo mundo é amigo, tá? Aí, bicho, nem fala. O Pedrux não tá nem aí. O Pedrux não tá nem aí, velho. Ele ninguém é amigo. Eu mutei pra espirrar e eu... Blá, 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 blá. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Tá falando igual o bobão aqui. Quem confia, respira. Meu Deus, a minha nuvem... O problema é a minha nuvem. Eu vou confessar aqui que a minha nuvem é uma problemática. Tentar fazer mais umas aqui pra tentar dar uma camuflada, velho. Porque o negócio não tá muito legal, não. O que você não pode usar, mano? Que a gente se perde. Mano, eu tô feliz com o meu. Eu tô feliz com o meu, velho. Mano, deixa que vai se partir um pouquinho, gente. Mano, 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 mano. Ah, assim, assim. Não sei, eu não sei julgar. Não sei julgar o meu. Também sei. O meu personagem é calvo. Ah, o meu também. Votação! Votação! Let's go! Let's go! Meu Deus! Que da hora! Eu dei épico! Eu dei épico! Eu não tô nem aí! Eu dei épico! Eu achei! Eu vou dar bom! Eu dei épico! Isso, cara! Tá maneiro, mano! O cara fez a escada pro céu, véi! Ficou legal! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Melhor que o meu! É o Aether! É o meu! Meu Deus do céu! Vai além, mano! Não é possível que ele conseguiu, véi! É o Goku gordo voando na navegadora! Meu Deus do céu! Esse aqui é o teu legendário, mano! É o Goku, véi! Tá certo que ele tá com um tupetão aqui, mas é o Goku, o legendário! Ó meu, ó meu, ó meu! Ó, mano! É a nuvem, chuva, tem uma estrela, um sol! É o Sor, é o Sor! Pode crer! Ah, esse aqui ficou meio ruim, rapaziada! Tá no tema, que veio muito desenho, muito pânico! Eu não dou abaixo do bom! E aí, Raul, tem certeza, Raul? Tem certeza, Raul? E aí, Raul? É com o Diorito, véi! Que nuvem de Diorito! Ah, mano! É nuvem de chuva ácida! É louco! Que daora! Não era nuvem? É daora, hein, véi! Tá bom, mas eu acho que ele trapaceou aqui, hein! Eu tentei, galera! Eu tentei! Tava espirrando, né? Tava espirrando, né? Eu tava espirrando muito! Pedro, eu vou dar ruim, porque você tentou, tá bom? Eu tentei! Essa galera que foca num desenho em vez de um tema... É... É que era uma das opções, né? A galera não aceitou, mano, perder o unicórnio! Olha o meu! Olha o meu! Que daora! Que isso! Muito bom! Muito bom! Que daora, mano! Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar! Eu confio, hein! Ô, louco! Ô, louco! Isso foi muito bom, véi! Massa, mano! Se mancha, hein! Ele tá simples, mas ele usou os elementos ao favor dele, né? Isso que é daora! É! Só não vou dar mais que o meu, porque é o meu pior! Ah, desculpa! Mas o que comeu ruimzinho, velho! Pela coragem de usar teia de arco-íris! Beleza, velho! Ah, tá maneiro! Legal, hein! Arco-íris, gente! Tá certa essa ordem, arco-íris? Mano, eu vou dizer que hoje é a vez que eu tô votando mais honestamente! Ô, louco! Irmaldade! Irmaldade! Irmaldade no topo! No top 3 de novo, vai! Irmaldade! 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 Roda! Meu Deus! Roda, velho! Que que a gente vai fazer, velho? Eu vou fazer um pneuzão top! Eu também vou fazer um pneuzão! Pneuzão top, moleque! Mano, eu já sei! Eu tava vendo aqueles vídeos de pessoas que, tipo, vivem em carro e andar pelo planeta, sabe? Motorhome? E eles fizeram uma coisa chamada Cadena, que é uma roda que eles colocam corrente pra roda funcionar na neve! Eu vou fazer isso! Ah, tô ligado! Mano, eu gosto de fazer bonequinho! Eu vou fazer um cara no monociclo! Apu, sei bonequinho, Apu! Vamos ver quem é você de verdade, Apu! Vamos ver quem é você de verdade! Mano, eu tenho que entender que o Apu, ele sabe o esquema pra ganhar na Hypixel! E é bonequinho! E ele não vai deixar de aproveitar esse esquema! É bonequinho, mano! Você acha que eu vou deixar de fazer um bonequinho aqui, velho? É trabalhar ao seu favor, entendeu? É diferenciado, mano! Ah, isso vai ficar meio ruim, mas tudo bem! Vamos tentar! Vamos ver no que dá, né, mano? Vamos ver no que dá! Já passou um minuto, velho! Eu tive uma ideia! Nossa! Nossa, eu sou credor do pânico! Não tem como! Eu tive uma ideia, mano! Que todo mundo quer mequetrefe vai ficar louquinho quando der! Mequetrefe! Tá, beleza! Fiz aqui já! Agora eu vou fazer o Zaro! Fazer o Zaro! Essa aqui, rapaziada, essa aqui eu não sei fazer muito bem! Não sei o que eu tô fazendo não, mano! Mais um boneco aí a pouco! Mano, se ainda não dá pra fazer boneco, o Apu não tá bem! Não dá! Minha cabeça não tá conseguindo! Ela tá falando... É difícil demais! Difícil demais! Não tem boneco! Como que eu vou encaixar um boneco aqui? Ahn... Sapato! Ahn... O que mais? Roupa? Camiseta? Vamos lá, vamos ver o que dá! Vai que vai dar! Vai que vai dar fazer boneco! Desiste da ideia do boneco! Desiste! Ah, não! Não! Gente, é o seguinte! Apu caiu! Enquanto ele não volta, eu tô gravando minha tela aqui! E eu também tô gravando a minha! A rosa não para de rodar! A rosa não para de rodar! A rosa não para de rodar! A pú entrou! A pú entrou! Voltei! Voltei! Não! Agora eu tô comendo esse tempo ainda! Isso! Do nada três telas, tá bom! Não sei, velho! Tô tentando fazer um aro aqui de bicicleta, mas... Mano, isso aqui é a roda, velho! Se o pessoal não falar que isso aqui é a roda, eu vou ficar chateado, hein! A roda, velho! Calma, tem quantos minutos? Um minuto! Vou deixar ela mais bonitão! Cara, o meu tá ficando muito legal, velho! Na moral, eu tô orgulhoso de mim! Mano, sempre que o Daleste fala isso, eu fico desconfiando, gente! Assim, não querendo atacar, não, mas eu fico desconfiando quando ele fala isso! Cês vai ver, cês vai ver! Mano, o meu é a roda! É a roda de verdade, velho! Fiz um pneuzão aqui, cara! Tá, fiz minha roda! É a roda! Não tem muito o que fazer, velho! É a roda! Eu tentei fazer alguma coisa, mas não vai falar não, galera! Deixa eu já botar, a gente já botar aqui o chuva aqui, eu queria botar... Mano, no meu tem que chover! Pô, aperta pra vocês verem! Por que que tá escrito dedicado, dedicado, veterano? É o ranking que eu não tenho no reflexo. Quanto mais você joga a partida, melhor se fica, tá ligado? Vê se vai ganhando esses pontos aí, quanto vai ganhando a partida! Ah, eu sou veterano! Isso não é muito bom, não! Gente, eu queria dizer aqui que esse não valeu, hein! Valeu! Valeu, sim! Valeu, sim! Eu tive dois minutos pra jogar aqui, velho! Ah, mano, eu não consegui terminar a minha ideia! A minha ideia era boa, mas não pra terminar! A minha é tipo, bonito, velho! Que isso? Consegui! Que isso? É roda gigante? Não entendi! Eu vou dar uma roda gigante! Eu vou dar aceitável, pô! Roda gigante, isso! Eu vou dar aceitável! Não, eu vou dar aceitável que é o Pedro! Que isso que eu fiz! Ah, não! Aqui vai ganhar super pouco! Não tá nem no tema! Mano, esse cara tá alastrando! Afon d'água! Afon d'água! Ela alastrou, velho! Que isso? Que isso? Mano, será que em inglês o roda tava outra coisa e nós tá em outro planeta? É, mano! Acho que os caras fazem outra coisa! Ó! É honradão! Ó! Essa tá boa, velho! Olha o chão de deserto aí, ó, Pedro! Tá vendo? Se vocês acharam essa massa... Olha a minha marca aqui, mano! Se vocês acharam essa massa, eu quero ver se vocês vêem a minha! Eita, um Among Us! Among Us! Legendário! Pedrux! Não, Pedrux! Não, Pedrux! Bota em Super Pub pra equilibrar o Legendário do Pedrux! Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha! Ô, louco! Não! Bom, bom, bom! É! Nem pra dar um legendário! Ô, louco! Legendário! Mano... Vai platinar esse vídeo! A roda é comigo mesmo, é! Eu manjo da roda! Ficou meio ruim se era! É muito, né? Olha! Olha, mano! Esse aqui foi feito por House. H de House. House Pixel! Roda quadrada! High Pixel! Mano, olha o meu! A minha ideia era fazer uma pessoa dentro dessa roda, como se estivesse pilotando a roda, É só um pneu só, né, Lívia? Fartou, fartou. Que isso, velho? É um carro. Nossa, essa roda ficou muito ruimzinha, né? Tocou três bloquinhos só aqui. Ó no raios! Ó no raios! Ó! Ó! Gostei, gostei, raios. Gostei, gostei, raios. O carro olha essa aí. Ô, moço! Que louco! Eu tive que dar uma lançar um app pra esse. Vou dar app, vou dar app. Vou ser um bird. Tô com medo de perder aqui, mas vou dar, vou dar. Eita! Quem vai ganhar? Terlet ou ele agora? Tanto, tanto. Você não teve gol. Cara, todo mundo ganhou uma partida, velho. Mano, e a irmandade ficou. Duas pessoas no top 3, a irmandade dominando ainda. É irmandade! É irmandade! Gente, é o seguinte, mano. Eu acho que tá na hora de jogar Beauty Battle as cegas. Mas, outro dia.